Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas. Vamos embora falar de Karma. Karma ficou um pouquinho sumida aí, mas ela falou porque está na correria do trabalho. Mas ela aproveitou para mostrar aí uns presentes, uns mimos que ganhou dos fãs. Você aí que é fã da Karma diz, está sempre presenteando o Emma. E ela também aproveitou para falar que o dia das mães está chegando. E ela já deu o presente para a mãe dela. Você se adiantou, porque ela está nessa correria de Rio-São Paulo. Vamos acompanhar aí o vídeo. Oiê, como é que vocês estão? Primeiro, estou sumidinha daqui, né? Por motivos de trabalho. Inclusive, vocês já beberam água hoje? Eu hoje não consegui quase beber água não, gente. De verdade. Foi puxado. Sabe aquele dia cansativo de trabalho, mas que te dá aquele prazer, aquela alegria no final de tudo? Porque, nossa, estava morrendo de saudade disso. Inclusive, vocês são perfeitos, porque eu já vi aqui, ó, que vocês não param, né? Ai, ai, ai. Nossa, fiquei muito tempo sem vir aqui, agora eu quero falar um monte de coisa. Ah, outra coisa que eu quero falar para vocês, ó. Dia das mães está chegando. E eu nessa correria de Rio-São Paulo, de trabalho, 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 eu não sei quando que eu vou encontrar minha mãe de volta. Então, eu já adiantei o presente de Dia das Mães. Se liga. Olha que gata Dona Mara passando aqui. Gostou, mãe, do look? Vocês gostaram do look da minha mãe? Olha, escolhi um... Então, pessoal, o que vocês acharam aí desse presente que a mãe de Carma Dias ganhou? Gostaram? Deixem aí nos comentários. E eu quero pedir sua ajuda aqui. Se você ainda não foi inscrito aqui no canal Notícias Diversas, Notícias Diversas, se inscreva, deixa seu like e ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.